Eu tinha esquecido que ela ia de novo, mano Obviamente que o cachorro estaria de fundo É claro que o cachorro estaria de fundo Aí, agora sim, voltamos Muito obrigado por clicar nesse vídeo A gente vai fazer hoje uma análise da Mariah Carey Jennifer Hudson e Ariana Grande Cantando All I Want For Christmas Is You E tudo que eu quero pra este Natal É que tu deixe o teu like, apoie este vídeo Se tu gosta do conteúdo, se tu curte Essas análises que eu produzo Se esse conteúdo te ajuda de alguma forma Não te esquece, te apoia este canal Galera, será que tá bom o som? Será que tá bom o som? Ah, a qualidade da imagem tá boa Como a Ariana fica diferente Com o cabelo claro, né? Muito diferente Gente, a potência de voz que nós temos aqui Calma aí, não tô conseguindo ouvir Não tô conseguindo ouvir Gente, o vídeo é esse aqui mesmo, né? Todo mundo me mandou esse aqui no Instagram, pelo menos Inclusive, cês tão se puxando, hein? Caramba, a quantidade de sugestões de análises que cês tão me mandando Cara, não... Mano, não tá dando... Cadê? Tá funcionando esse teclado? Não tá dando pra ouvir claramente Vamos combinar Não tá dando pra ouvir claramente Eu espero muito que saia daqui a uns dias alguma performance oficial, digamos assim Com o áudio bonitinho, né? Vamos combinar Não tá dando pra ouvir muito bem Mas eu imagino que vai melhorar Porque vocês me mandaram em peso esse vídeo Então talvez seja a euforia do pessoal aqui agora Que tá abafando um pouquinho o som E daqui a pouquinho, de repente, melhora Eu percebi que as meninas aqui A Jennifer e a Ari Elas tão cantando bem mais baixo, por enquanto Do que a Mariah A Mariah tá cantando com a voz um pouco mais alta Com volume um pouco maior, né? Não digo de microfone Eu digo que ela tá cantando mais mesmo E as outras tão, tipo, ali só fazendo aquela caminha junto Entendeu? Ó, eu consegui ouvir até mais a voz da Ari, eu acho Do que da própria Jennifer Eu acho que a Jennifer tá ainda cantando mais leve por enquanto Mas cada uma tem seu momento, né? Que legal, né? A Ari tá há muito tempo sem fazer performance, né? Quanto, quer dizer, ela fez umas performances agora especiais Do... Que a gente até conferiu, acho que todas Não, acho que faltou alguma, né? Que vocês me cobram até hoje Teve alguma que faltou A gente vai fazer A gente vai fazer, beleza? Eu tava em correria por conta das turmas e tal Agora, nesses últimos dois meses Então eu realmente não fiz Mas, ó Ela em show faz um tempo que ela não faz, né? Show mesmo Performance faz tempo que ela não faz, não é isso? Notícia boa Tu não precisa mais pagar 200, 300 reais por mês Pra fazer uma aula de canto aí na tua cidade 29 reais e 64 centavos por mês Esse é o valor que tu precisa investir Pra entrar no meu treinamento E aprender o passo a passo Que mais gerou resultados pros meus alunos Nos últimos anos E detalhe É pra ti mesmo que não sabe nada de canto Que é totalmente desafinado Que acha a voz esquisita Eu já tive centenas de alunos assim E todos eles estão cantando bem hoje Vai me dizer que tu é muito diferente de todo mundo? Acho que não, né? Aprender a cantar está agora mais acessível Aproveita Faça a matrícula agora mesmo E tu já vai anotar resultados ainda nessa semana Não tá indo? Agora sim Cara, a voz da Jennifer Eu acho linda Eu acho lindo o metal que ela traz Ela traz um metal, véi Sabe que parece ser uma música simples? Eu tava prestando atenção nisso Antes de fazer a análise aqui Eu ouvi um trechinho de uma outra performance Da Mariah sozinha E parece ser uma música simples Ainda mais se tu pensar em quem está cantando Jennifer Hudson, Mariah e Ariane Então assim tu ouve Ah, simples demais pra elas Mas a melodia dessa música Não é tão simples, cara Tu já prestou atenção na melodia da música? É uma melodia chatinha a melodia É fácil de se perder, tá? E fora todas as outras questões mais complexas do canto Agora eu tô me concentrando na parte melódica Não é uma melodia tão simples, cara Não é uma melodia tão habitual, assim Então a chance de a gente se perder em alguma nota É muito grande Muito grande mesmo Mas claro, né? Estamos falando de cantoras aqui Muito experientes com bagagem gigantes Gigantes que cantam muito Então assim Com elas a chance é menor, né? Olha a potência Divisão Divisão vocal Coisa linda Ah, pena que andou pra ouvir direitinho As notas que a Mariah tava fazendo, né, velho? Que pena Não sei se vocês acham também Mas eu acho a voz da Ari muito parecida com a da Mariah Não assim Nossa, como é parecida Mas lembra bastante Acho que lembra bastante Casa bem o timbre das duas Ela passou por umas notinhas de Umas notas de passagem ali, velho Ela passou por uns semitons ali Umas coisinhas que soam dissonantes Mas no improviso tá dentro, entendeu? Nossa, eu adoro isso Eu adoro esse ataque da Jennifer, cara Olha como vem metal Ela abre a boca E quando ela abre a boca aqui Eu fiz rá, né? Ela abre a boca, velho E quando ela abre essa boca Ela ativa lá atrás os pilares da faringe Eles fazem isso aqui, ó No que eles fazem isso aqui A tua voz ganha muito brilho Ganha muito brilho Muito metal, tá? A nasalidade, inclusive Uma coisa que a gente muitas vezes não sabe A nasalidade, ela por si só Não traz metal Ela precisa de outras coisas, né? A nasalidade, por si só Ela até abafa tua voz um pouquinho Ela traz um brilhozinho Mas ela tende a abafar tua voz Então, essa abertura de boca Que a Jennifer faz É fundamental pra que ela Traga esse brilho Esse timbre metal Pra voz dela Porque ela ativa os pilares Olha só Percebe? Nossa! Eu tinha esquecido que ela ia de novo, mano Eu pausei aqui Eu tinha esquecido que ela ia de novo Olha que boca aberta Meu Deus do céu Foi melhor ainda Meu Deus do céu Que lindo, mano Cara, que ataque, né, véi? Será que elas Será que elas vão fazer a harmonização? Elas fazem a harmonização de whistle, né? No final Ai, não deu pra ouvir O agudinho que ela vai Porque o pessoal começou A gritar junto aqui, né? No início Ela foi certinha No início aqui, gente Acho que foi Acho que foi, sim Que difícil fazer isso Com um monte de gente ali Tipo, muito barulho Muito ruído, né, cara? Que difícil Fazer isso dentro de estúdio É uma coisa Fazer isso com todo o ruído Do palco De tudo ali É bem mais difícil, cara Olha que interessante Ouve só Ouve só que interessante A voz da Ari Como é uma voz menorzinha Quando a Jennifer faz Oh, Santa Cara, a voz dela Vai que nem um tiro No microfone E quando a Ari Vai fazer A voz dela é bem menorzinha Percebe? É até inclusive Menor do que a da Mariah A voz dela parece que bate Menos no microfone Do que a da Jennifer Obviamente A Jennifer tem um tiro Na garganta É um canhão Uma bazuca E a Mariah também A voz dela bate mais Do que a da Ariana E muito por quê? Porque a Ari joga muito No nariz Oh, Santa Então a voz Ela perde projeção Tu não consegue projetar Muito a tua voz Se ela estiver no nariz Então pode saber Se a pessoa Tá com o vozerão Estourando, velho Ela está usando A nasalidade Bem moderada Ela não está jogando Hiper nasal Porque senão Ela tende a perder Toda essa explosão Se tu ouve a Jennifer Ela coloca A pitadinha de nasalidade Claro Porque tem que ter Só que ela tem Muita oro E ela também tem Certas constrições No trato Para que essa voz Soe perfurante Agora a da Ari Está menorzinha Parece que esconde Parece que dá uma escondidinha A nasalidade Tende a dar uma escondida Na tua voz Olha Olha quando ela abre a boca Que a voz vem, velho A voz vem, velho Meu Deus Calma aí Vamos ver Deu pra ouvir um pouco melhor Cara E as duas com a mãozinha As duas com a mãozinha, velho A Ari A Ari pegou isso aqui Da Mariah A ideia Porque elas cantam parecida A Ari canta bem parecida Com a Mariah Que isso, velho Que isso, mano Que isso E aqui mais uma Eu já vou falar Sobre esse whistle, tá Mas aqui mais uma vez Olha que a voz da Mariah Eu sempre falo isso Da Mariah Também vem mais Do que a da própria Ariana A da Ariana É que tem a voz menorzinha Delas Ouve Percebe? A gente ouve mais A voz dela, né Isso por alguns fatores Alguns fatores Cara, se a Ariana Poderia Se ela quiser Se trazer mais voz Poderia Mas agora Entrando nessa questão Do whistle É o jeito de cantar Da pessoa Por isso que não é legal Tu fica fazendo muita comparação Porque cada pessoa Tem o seu jeito de cantar Então tu percebe Que aqui eu tô mostrando Questões da voz da Jennifer Da Mariah Da Ariana Mas eu não tô Necessariamente Colocando elas em combate Ai, a voz da Ari Se fosse competir com a da Jennifer Não tem nada a ver Uma coisa com a outra São jeitos de cantar A Jennifer Ela se utiliza muito De estratégias Mas com uma pressão Subiglótica muito alta Como por exemplo Belting Como por exemplo Drive Ela é uma cantora De vozeirão Ela chega pra Soltar a água Ela mesmo Enquanto a Ariana Não tem Tanto essa pegada Por alguns motivos Que são fisiológicos Anatômicos Melhor dizendo Motivos anatômicos Que é A Ariana é menorzinha Ela tem uma prega vocal Que tem uma tendência Mais aguda Tem tendências Um pouco mais leve Enquanto a da Jennifer Tem uma voz mais aguda Enquanto a da Jennifer É uma voz mais Mais pesadona mesmo E ela consegue Abusar de agudos também Obviamente Mas ela tem Uma estética mais pesada A Ari não tem Essa estética E também por questões De Aí sim Questões fisiológicas A Ari tende A cantar mais leve A Ari tende A optar menos Por um belting agressivo Ai como eu detesto Eu gosto de cachorro Mas esses aqui não Voltando ao raciocínio Se eles acoarem Paciência Vou tentar me concentrar aqui A Ari Ela acaba optando Por não tanto Esses beltings agressivos Esses drives agressivos Acho até nem lembro De ela fazer drive Não lembro Mas enfim E ela opta por Algumas coisas mais suaves Então ela canta muito agudo Ela canta whistle Ela faz bastante falsete Então são questões De escolha Da própria cantora Entendeu A gente percebe Que a Mariah É meio que O meio termo Entre isso Porque ela tem Beltings mais pegados Ela tem Do que da Ariana Por exemplo Mas não tanto Quanto da Jennifer Só que ela também Faz o isso Ela também canta Muito leve Muitas vezes Então eu acho Que ela tá No meio termo Entendeu Mas enfim São jeitos de cantar Mas é isso Chegamos ao fim De mais uma análise Se tu curtiu Essa análise Não se esquece De apoiar Esse vídeo Apoiar Esse canal Deixando teu like Se inscrevendo E não se esquece De mandar aqui embaixo Tuas sugestões de análise Eu sei que tem uma performance Somente da Mariah Cantando Se tu quiser que eu traga ela Ou então Se por acaso For sair alguma outra E tu quiser que eu traga Desta outra Já me deixa avisado Não se esquece De conferir os meus treinamentos De voz Que estão aqui embaixo Na descrição Começa a estudar Agora em dezembro Para que tu tire as tuas férias Aproveite esse inicio do ano Estudando E mano Tu vai perceber A tua voz melhorando Dia após dia Afinando mais Uma voz mais bonita Uma voz que encaixa Na hora de cantar A tua voz Ela é totalmente moldável Tua voz é totalmente moldável Tu precisa simplesmente Aprender a usá-la Então eu te ensino A fazer isso Dentro dos treinamentos São treinamentos Extremamente confiáveis Onde tem centenas De alunos Que são aqui do canal Que me conheceram Aqui no canal E se matricularam E eu espero que tu comece A fazer parte disso também E é isso Até nessa próxima análise Tchau